Fala galera, tudo bem? Com vocês aqui quem fala é o Diego e sejam bem-vindos ao canal Androids Ergamer. No vídeo de hoje nós vamos conferir as últimas novidades sobre Dracanthos. Pra quem não sabe, esse é o mais novo MMORPG de mundo aberto que está sendo desenvolvido por uma equipe brasileira. Galera, o jogo tá insano demais, eu tive a oportunidade de jogar ele durante a BGS 2023 e cara, eu simplesmente me apaixonei pelo jogo. Eu lembro que quando eu postei conteúdo sobre ele aqui no canal, a galera também curtiu demais e muitos ficaram super ansiosos por novidades do game. E é por isso que no vídeo de hoje a gente vai conferir a nova gameplay que saiu do Dracanthos, um vídeo bem mais extenso do que aqueles últimos teasers que a gente conferiu há um tempo atrás. Então se você estava ansioso pelo Dracanthos, quer ficar por dentro de todas as novidades, já deixa aí aquele like, fortalece demais o nosso vídeo. Compartilhe o vídeo também pra todos os seus amigos e se não for inscrito, é claro, se inscreve no canal e ative o sininho pra sempre receber as notificações. Bom galera, então agora que eu já expliquei tudo, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Beleza galera, estamos aqui no canal oficial do Dracanthos no YouTube, tá? Vou deixar o link na descrição pra você seguir o Dracanthos nas redes sociais e também na Steam, né? Onde você já pode colocar o jogo aí na sua lista de desejos, tá? A gente vai estar conferindo esse vídeo que saiu, cara, uma gameplay completaça que tá muito insana. Bom, então aqui galera, a gente vai conferir uma gameplayzinha de dupla, né? O Frost e o Barba estão jogando junto aí. Cara, esse mapa aí é bem legal. Eu tive a oportunidade de testar esse mapa aí também, cara, na BGS. Um mapa bem grande. Cheio de desafio, muito maneiro. Você acredita em amor na primeira vez, ou se eu for de novo? Ah, maneiro, cara, os emojis já funcionando. Top. Para a galera que tava sedenta, né, por ver um pouco mais de gameplay, né? E os teasers, eles acabam mostrando só uns trechinhos aqui. A gente vai ver uma gameplay completa, né, cara? Isso é muito legal. Nossa, velho. As animações estão muito lindas, cara. Eu já sou apaixonado, né, por jogo em pixel art, mas esse aqui tá bonito pra caramba. Se eu não me engano, esse trecho aqui é um pedaço novo, né, do game que eles fizeram. Acho que tava até no último Dave Vlog, esse elevador aqui, cara. Olha que maneiro. E aí, ó, já tem um desafio ali, tá vendo? Cara, que top animação. Só um adendo pra vocês, tá, galera? Isso daí não é um boss. É só um mob do jogo um pouquinho mais forte. Que simplesmente eliminou o Barba com dois hits. Beleza que ele tá jogando de Yura. Yura é meio papel, mas caraca, moleque. Os desafios do game vão ser bem insanos, cara. Ah, quando ele vai dar aquela skill, ele meio que puxa, né? Olha lá, ele dá uma puxada, ó. Caraca, vai muita vida, velho. E olha que o Frost tá jogando de tanque, né, moleque? Já era. Caraca, mano. Ó, legal, ó, que tem um tempinho ali, né? 25 segundos pra retornar. O desespero do Barba. Acho que se ele toma uma, ele roda, tá ligado? Ó, o Frost vai voltar? Voltou. Brabo, mano. Cara, muito maneiro, hein? E isso, tipo, não é um boss, né? Caraca, como é que tá lindo o jogo, velho. Tipo assim, essa gameplay de duplinha, né, cara? Imagina tu numa PT completa. Imagina quando isso aí tiver com um mapa, tipo, repleto de jogadores. Caraca, moleque, esse jogo vai ser muito sano. Caraca, moleque, esse jogo vai ser muito sano. Nossa, o Frost tá quase caindo já, velho. Ah, já era. Muito maneiro, galera. Todo mês eles lançam um pequeno teaser chamado Dev Vlog, onde eles vão mostrar ali um pouquinho da gameplay de um personagem. E lá na Steam, onde você já pode colocar o jogo na lista de desejo, vai ter todas as informações de como é que tá o jogo atualmente, do que que eles produziram de novo e tudo mais. E, cara, tiveram três vídeos aí, né, de últimos Dev Vlogs que eu curti pra caramba, mano. Primeiro que eu vou botar pra vocês verem... É a gameplay da Iris. Eu tenho a melhor escolha. Ela é uma maga ilusionista, né? Então a gameplay dela é muito massa, olha isso. Olha que insano, galera. Tipo, a gameplay de cada personagem é única, né, cara? É uma parada... Bem diferenciada. Olha isso, mano, imagina isso no PVP, moleque. Essa boneca vai deixar os caras doidos, velho. E já aproveitando o embalo... Vamos conferir a gameplay da Reia também, ó. Muito top. Thunderblog! Personagem com muita agilidade. Cara, que massa, velho. Nossa, afritou, cara. Isso é só o warm-up, certo? E por último, cara, eu deixei essa gameplay do Orbrin. Que eu curti muito, galera. Olha esse personagem, cara. Muito maneiro. Controle que tem esse personagem, cara. Eu achei muito massa. Personagem muito versátil, cara. Tem muito recurso, olha isso. Muito controle de grupo, tem dano. E assim, galera, eu queria mais uma vez, né, parabenizar a equipe do Dracanthos. Cara, o jogo tá ficando insano demais. Acho que hoje deu pra vocês terem uma noção um pouquinho melhor, né, com esse teaser um pouco mais completo. Tem vídeo aqui no canal, galera, de eu jogando o Dracanthos, tá? Tanto no PC quanto no mobile. Então dá uma conferida, né? O Dracanthos na sua versão final, ele vai ser disponibilizado pra PC e também pra mobile futuramente. Então, assim, cara, vai ser um jogo muito insano, muito completo. Já segue aí, cara, o Dracanthos nas suas redes sociais. Segue no YouTube, no Instagram. E não deixe de passar lá na Steam, né, pra colocar o game também na sua lista de desejos, tá? Outra coisa interessante é ficar de olho nos Dev Vlogs, né, todo mês sai um Dev Vlog, esse mês vai ter um também, com as atualizações ali, né, todas as notas pra você acompanhar o desenvolvimento do jogo. Infelizmente, ainda não temos, né, uma data prevista, né, certeira ali pro lançamento do game, tá? Eu acho que tá perto, cara, porque assim, o que eu vejo do jogo, né, o que a gente acabou de conferir é que, assim, o game já tá muito, muito top, cara. Então, eu acredito que não deva demorar tanto assim pra gente, pelo menos, conferir uma beta, né? Deixa o comentário, comenta também, cara, nas redes sociais do Dracanthos. Vamos fazer uma pressão aí pra ver se eles soltam uma betazinha, alguma coisa pra gente conferir aí um pouco mais do jogo, né? Na minha opinião, se ele lançar em 2024, vai ser um dos melhores jogos que a gente vai ter aí do cenário de MMORPGs, beleza? Então, galera, basicamente é isso. Deixa o seu comentário, cara, do que você achou do game e não esquece de comentar também o que achou do vídeo. Vou ficando por aqui, quem não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like e valeu!